A equipe da Mojipley, na manhã desta quinta-feira, foi até Renovias para buscar respostas sobre os acidentes que estão acontecendo nesse trecho da rodovia da SP340. Veja bem, o trecho que compreende Mojimirim até Estivagerbe e Mojiguassu é um trecho considerado urbano. Ele corta a área urbana de três municípios importantes aqui na região. Acontece que existe um confronto, vamos dizer assim, entre o fluxo rodoviário e local. Principalmente nos dias de chuva, quando ocorre chuva, o usuário ainda insiste em prender uma velocidade maior. Onde ele anda com o pavimento seco, ele quer andar na chuva da mesma forma. Essa é a nossa preocupação. A Renovias, em parceria com a Artesp, o Governo do Estado de São Paulo, o policiamento rodoviário, mantém a rodovia em condições. A sinalização vertical e horizontal é adequada. Existe a roçada, as nossas inspeções de tráfego, os nossos guinchos. O que a gente observa nos dias em que ocorre acidente? Principalmente em período de chuva. O usuário não reduz a velocidade do seu veículo, insiste em prender uma maior velocidade, o pavimento está molhado, não mantém a distância segura do veículo que vai à frente. Uma outra coisa muito preocupante que nós temos verificado, o uso do celular. Principalmente quando dá ocorrência de acidente, o usuário insiste em dirigir o seu veículo e tentar filmar aquela ocorrência para passar nos grupos, nas redes sociais. Isso também é preocupante. A maioria dos acidentes ocorrem nesse período de chuva do tipo colisão traseira. Isso prova que não está sendo mantida uma distância de segurança adequada para que o usuário tenha um tempo de reação suficiente para não se envolver em acidente. Essa é a preocupação da concessionária. Se nós tivéssemos algum tipo de irregularidade no pavimento, falta de sinalização, inevitavelmente nós já tínhamos sido até notificados pela agência reguladora. O que não ocorre, a situação do pavimento, a via, tanto o norte como o sul, sentido Campinas, Mojiguassu, ela está em boas condições. Não adianta, por exemplo, nós colocarmos mais uma faixa de tráfego se o comportamento do usuário não mudar. Nesses períodos de chuva, principalmente nesse trecho, existem viaturas fazendo a sinalização. Os nossos agentes com manobras gestuais para que o usuário reduza a velocidade, isso não ocorre. Nós notamos que no momento da ocorrência, onde nós estamos sinalizando preventivamente para evitar um novo acidente, o usuário ainda insiste em não respeitar essa demanda e sofre um acidente. Ocorre que existe a necessidade que o motorista ou o usuário mude o seu comportamento. Só aí nós vamos ter bom resultado. Alexandre, sobre aquele trecho que teve o acidente dos dois caminhões, um trecho de subida ali na rodovia, vocês pretendem fazer uma terceira faixa ali? É uma demanda que ela pode existir, porém não está prevista em contrato da concessionária. A concessionária atende a demanda de um contrato firmado junto ao governo do Estado, para que esse tipo de obra possa ser executada. É mais uma questão de comportamento. Poderíamos ter a terceira faixa lá, se o usuário continuar, não mantendo a distância segura, não deixar de usar o celular a conduzir o seu veículo. Não estou dizendo que isso possa ter acontecido nesses dois últimos casos, correto? Porém, a velocidade empreendida, a distância do veículo que vai à frente, o uso do celular, de outros dispositivos, pode sim causar acidente, mesmo com a terceira faixa. Em relação ao trecho da SP-342, onde teve aquele óbito no último domingo, vocês pretendem construir uma passarela? Infelizmente, houve o atropelamento. Cabe dizer que a concessionária, novamente, Conjunto Quartez, Policiamento Rodoviário, faz campanhas educativas para orientar aos pedestres quanto à necessidade de usar os dispositivos de segurança para a travessia. O fato ocorrido num trecho onde nós temos três passarelas, duas passarelas superiores nos viadutos, que estão sinalizadas e trazem segurança para o pedestre, nós podemos verificar que, infelizmente, nesse trecho onde compreende o quilômetro 172 até o quilômetro 177, uma grande área urbana que cruza o município. O município cresceu nos dois sentidos da rodovia, a demanda urbana aumentou bastante, a densidade populacional e as pessoas insistem em não usar esses dispositivos. Nós verificamos diariamente com as nossas equipes, as pessoas pulam a barreira de concreto, as pessoas cortam o alambrado que dá segurança para o pedestre e não se utilizam da passarela. O caso deste último acidente, infelizmente, ocorreu num local que está devidamente sinalizado, a passagem é sinalizada com placa A32 para passagem de pedestre, existem linhas de estímulo de redução de velocidade no pavimento, indicando que ali existe uma travessia de pedestre, no período noturno ela é iluminada, infelizmente, a velocidade, o comportamento do pedestre contribui para esse tipo de acidente. Então, vamos lá, vamos lá.